Música Barulhão Todo mundo vai Música Música Salve galera, na FMS Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo pesado aqui galera E hoje a gente vai testar a reação do meu pai com o escapamento novo mano A gente colocou o escapamento novo, a gente não deu o rolê ainda com ele Pesadão pra ele ver o barulhão, pra ver como que tá A gente vai gravar esse vídeo agora Eu chamei ele pra dar um rolê, vamos fazer aquele vídeo Vamos estralar lá, vamos ver a reação dele mano O barulhão tá amostro, e é isso aí galera, vamos deixando o like Vamos estralar lá no like, deixando o seu comentário Estrala aí, tamo rumo a 9 mil inscritos aí Tamo junto mano E é nóis, vamos pro vídeo mano, pesado Salve galera, já tamo aqui no vídeo, mais um vídeo pesado Tô aqui com o meu pai aqui ó Vai mandar um salve aí pra galera E tamo com mais uma vez aí Escapamento Não, ele bebe mais Consumo mais um pouquinho de combustível Mas não bebe muito também não Só se você pisar Tá bom Ah, mas em vista do Barulho Ali na frente a gente vai acelerar galera O tiozinho acho que não tem nem seta no carro né Nossa Olha o barulhão galera Dá um pipoquinho O carro é álcool enquanto não esquenta ele nem embala Tá barulhão A boot Está gravando um vídeo com esse barulho Nossa, está ficando da hora Muda totalmente Tá, hein Olha o pessoal, tá aí Olha o barulho Ele ficou bem mais forte um pouco Porque o escapamento ele muda um pouco O desempenho do carro O negócio Ele não dá para acelerar muito, muito buraco Aqui em Baurão é muito buraco Então tem hora que não dá para acelerar direto Os buracos monstros Regaça o carro, fica acelerando o buraco Mas eu estou curtindo esse escapamento Dá uns pipoca Ai ué É louco Daquira, nossa E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está, hein? Esse assunto de escapamento aí tá dando visualização pra caramba. O cara que você gravou lá, você pediu pra ele... Pedi. Aí ele falou, ah, não grava muito minha cara que eu não sou bonito, né? Mas ele falou, ah, se pegar não dá nada não. Mas o cara é gente boa, né? Aí galera, vocês pediram aí vídeo pra acelerar o carro, o escapamento esportivo, então tá aí. O barulhão ficou top, mano. Tô curtindo pra caramba. Isso é, tipo, o escapamento que eu coloquei, tipo, se você andar de boa ele não faz tanto barulho. Agora se você pisar mesmo que ele berra... Tá recapiando aqui. Passar aqui com essas pedrinhas de bicho. Nossa, olha aí, é lisinho, não escuta nem o pneu. Eu quero pôr um baú, tá? Tá. Muitos lugares, tu. Sane, não. Tchau, 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 tchau. Nossa, vou ver o movimento, como que tá. Porque, galera, eu trabalho em mercado. Barulho, dá um eco. E hoje vai tá lotado por ser feriado. E hoje vai tá lotado por ser feriado. Nossa, a vista é mó da hora aqui, né? Tá do alto, né? Né? Já tá cada um, tá no Brasil inteiro. Já tá cada um, tá no Brasil inteiro. Também. Forte também. Forte também. Barulhando até eco aqui dentro. Eu acho que eu tenho que ter um, tá no Brasil inteiro. Eu acho que eu tenho que ter um, tá no Brasil inteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É nóis, obrigado pelo apoio aí de todos aí. E aí, pai, você curtiu o barulho? Pô, muito bom, hein? Barulho, hein? Ó, é nóis, hein? Aí, galera, gostou? Nas primeiras impressões também eu pensei que eu não ia gostar, porque eu pensei que ia fazer muito barulho, mas ficou top, mano. É isso aí, vamos deixando o like, estamos rumo a 9 mil inscritos, falta pouco. É isso aí, vamos que vamos. É nóis e fui, mano. Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, you say you like that If I hate you, then I'm someone new Baby, but you know I never will No So I took you down just like And I'm not gonna talk back to you